Música 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 Eu vou meter isto em sessão 5 Vou meter isto que vocês vão Música 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 Eu não sei qual que é a cena, mas temos de bater no pessoal. Acho que sou eu. O que é isto? Toma! Toma! Isto é muito fixo! Toma! Toma! Não sei! Ai! Batiu-me! Eu fui a Santo Antão. Eu até não percebi como é que isto funciona. Captar o quê? Ah! Vi um carro! Outro cato! O que é isto mesmo? Eu vou até buscar a ti, não é cá? Dá-me doleio, chaval! Toma! Toma! Ai, cabra! Você não tem que ir para chamar-lo! Ai, eu já não vi equipa! Peraí! Ainda não percebi, meu! Tem outro cato! Tem outro cato! Onde estão os carros? O que está acontecendo com você? Meu Deus, meu! Deixa de ser parvo! Estou querendo-os a conduzir, meu! Foda-se! Ah, assim é fixe! Eu vou bem no carro que chega e vou já foder aqui o pessoal! Bora, Morgado! Morgado! Entra aí se quiseres! Morgado! Entra aí! Foda-se! Ei! Está ali a mala! Já ouvi! Já ouvi! Já ouvi! Já ouvi! Já ouvi! Já ouvi! Foda-se! Não tenho! Quem tem a mala? Não vai lá. Vou, outro cara! Vai, 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 vai! Desculpa, desculpa... Desculpa meu! Já tinha te aperteído. Está aí este que trains o Alex! Eu ia fazer estabilizadoria. Quem tem malo agora? Tá no meu cap, tá no meu cap. É? Então vai, 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 vai. Foja, homem. Olha o trocado que a gente achou. Olha o trocado aqui, todo lixado. O joker. Calgaiju. Obrigado. Toma. Pegue os do play. É o que eu estou indo a fazer, homem. Morreu ou não morreu? Espera aí, eu vou-lhe buscar, eu vou-lhe buscar, eu vou-lhe buscar. Quem tem? Quem tem? É o morgado? Bora, homem. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, mas o homem marcou o golo. Já atropelei. Ah, filha, depois atropeleu-me. Fedeu-me a porta. Um garoto no carro, galera. E agora? Ih, já ficou-se andando então! Rias o que homem? Querias carro? Vai, Pepa. Ah, tão mal é. É neste carro, renda golo. Olha, ali cheio dois com um carro. Ai, isso é muito fixe. Estão dois num carro só. Eu já tropelei pessoal, desculpa. Ah, caralho. Vai que eu sou um prende esporra. Pega isso. Pega isso, bora. Desculpa, desculpa. Vai competir isto também. Cuidado, meu. Pegou ali mesmo. Para cacha não. Desculpa. Tropelei. Foi este. Boa. Gol. Desculpa. Desculpa. Acho que meti três ou quatro rodadas. Mas curtiram este. Está fixe. Minha uns oito mil ainda. Não foi boé. Eu não fiz nada. Se o Bispo quer ir. Não apanha nada. Não. Foda. Vamos lá então. Segunda rodada. Já está tudo querendo o botão para correr. O santo é tão que tem coisa. O santo é tão bom. Homem vir pode, certo? Bora, Margado. Entra aí. Entra aí, Margado. Entra aí. Oh, este cara não está a conduzir, pá. Ai, fiz uma cena brutal. Fiz uma cena brutal agora. Este carro não feriu nada, né? O que é isso? Olha... Segura aí! Está aqui, está aqui o 70º, 70º. O 70º tem medo do que tem bola! Deixa eu chegar de entrada! O carro! Opa! O mais difícil? Tá, tá, tá. Boa! 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 Boa dos cara! Boa! Ah homem, tu não me deixaste matar o gajo! Boa! Boa essa ideia! Pum! Atruplei um! Duas rodas! Duas rodas! Ali! Duas rodas! Fazes? Não fazes pá! Olha o estilo! Put! Olha eu até duas rodas! Ei! Vocês já não viram! Vocês já não viram! Vocês já não viram! Tchau! 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 Tchau!